Mais de meio milhão de motocicletas foram produzidas no Brasil no primeiro semestre desse ano, um crescimento de 45% em relação a 2020. No primeiro semestre de 2021, as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 568.863 unidades. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, o volume é de 45% superior a motocicletas produzidas no mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com o levantamento da Abraciclo, este é o melhor resultado para o semestre, desde 2015 que fechou com 697.540 motocicletas fabricadas. Em junho, 105.450 motocicletas saíram das linhas instaladas no Polo de Manaus, o que representa alta de 1,6% na comparação com maio e de 35% em relação ao mesmo mês de 2020. Na avaliação da Abraciclo, o setor mantém seu ritmo de recuperação de forma consistente. Segundo a entidade, as empresas do setor ainda estão trabalhando para atender a demanda reprimida resultado da pandemia. Todas as unidades fabris trabalham para recuperar parte do atraso registrado no primeiro bimestre devido à crise sanitária enfrentada pela cidade de Manaus. A perspectiva atual da Abraciclo é de fabricar 1.060.000 motocicletas neste ano, mas ela não descarta a possibilidade de revisar para cima a projeção anual nos próximos meses. No primeiro semestre, os licenciamentos somaram 517.154 unidades, aumento de 47,7% em relação ao mesmo período de 2020. As categorias mais emplacadas foram Street com 250.131 unidades e 48,4% do mercado. Trail com 109.401 unidades e 21,2% e Motoneta com 70.503 unidades e 13,6%. No primeiro semestre, foram exportadas 26.260 motocicletas, volume 148,7%, superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A Argentina foi o país que mais recebeu motocicletas produzidas no Brasil, com 8.345 unidades e 30,8% do total exportado. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 5.838 unidades e 21,6% das exportações, seguidos pela Colômbia, 5.457 unidades e 20,1% de participação. Legenda Adriana Zanotto